Grande explosão na cidade de Nápoles. O Vesúvio entrou em erupção. De todas as partes se ouvia o povo napolitano dizendo Aiuto San Genaro, Aiuto San Genaro. Vejamos o que esse grande santo, padroeiro da cidade de Nápoles, fez para ajudar aqueles que tanto o amavam. San Genaro, marte do início de nossa igreja. Por volta do ano de 300, ele foi decapitado sobre as ordens do imperador Diocleciano. Levaram o santo junto a um vulcão e ali decapitaram o santo. Algumas almas piedosas recolheram suas relíquias, recolheram seu corpo e o sangue que saía do corpo foi guardado em uma ampulheta. Com isso, essa relíquia foi muito venerada durante séculos, o sangue de San Genaro. Por volta do século XIV, um milagre se deu. O sangue de San Genaro, no dia 19 de setembro, dia da morte do santo, nesse dia o sangue se liquefez, tornou-se líquido diante de muitas pessoas que ali rezavam com as relíquias do santo. O estupor foi muito grande, o entusiasmo, a alegria. O sangue de San Genaro, pela primeira vez, se liquefez. A partir daí, criou-se uma tradição de que todos os anos, e acontecia, tradição vinda dos céus. Todos os anos, no dia 19 de setembro, o sangue de San Genaro se fazia líquido. Não somente em setembro, mas também no sábado, que antecede o primeiro domingo de maio, dia em que o corpo do santo, as relíquias, foram transladadas. E também no dia 16 de dezembro, o sangue de San Genaro passou a liquefazer-se. Três datas do ano, o povo sempre esperava. E quando o sangue não se fazia líquido, o povo tomava com um mau presságio. No dia 16 de dezembro do ano de 1631, o sangue de San Genaro não se liquefez. O povo ficou assustado. E no período da tarde, um grande desastre. O Vesúvio, vulcão que fica próximo à cidade de Nápoles, entrou em erupção e a lava vulcânica começou a sair de forma muito estrepitosa, muito violenta. O povo assustou-se enormemente. Pensaram que fosse um castigo porque o sangue do santo não se havia liquefeito naquele ano. Foi então que um sacerdote piedoso tomou a ampulheta com sangue, foi caminhando em direção ao vulcão e olhando o Vesúvio com as lavas que já se dirigiam à cidade de Nápoles, esse sacerdote traçou o imenso sinal da cruz. E o que aconteceu? Nesse mesmo instante, o sangue de San Genaro se fez líquido e as lavas do vulcão pararam ali onde estava. E foi assim que San Genaro livrou o povo de Nápoles das lavas daquele vulcão, o famoso Vesúvio. San Genaro, San Genaro, aiuto San Genaro. Poderíamos dizer nós também nesse mundo de hoje, que às vezes até parece um grande vulcão em erupção, bagunça de um lado, desastres do outro. Vamos pedir a San Genaro que ele interceda junto à Nossa Senhora por nós para que sejamos nós protegidos apesar de toda a convulsão desse mundo, desse grande vulcão, desse mundo moderno. Que San Genaro nos proteja, nos proteja principalmente contra a lava que vem dos infernos e que quer roubar a nossa fé e nosso amor à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo, que San Genaro esteja sempre ao teu lado. Envio agora a minha bênção e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.